aí galera aproveitar gravar um vlog pra vocês a gente está aqui no parque baricuí hoje aproveitando esse sol lindo e eu esqueci de trazer meu óculos de sol e a gente comprou aqui porque a gente está cansada de comprar negócios para fazer bubbles para a Julia e ela não consegue a gente compra aqueles elétricos e estraga muito rápido e hoje a gente comprou um bem legal aqui para ela quer ver não precisa soprar esse filha é só você coloca aí daí coloca no vento agora é para cima você não deixa o papai fazer um monte para você quer fazer sozinha que legal olha o tamanho dessa bubbles ela quer fazer a bubbles e quer pegar aí é difícil você vai estourar filha olha o olzinho aí passando chega para cima filha nossa vamos grande ela vai muito rápido ela só ela não deixa a gente fazer ela tá empolgada com o brinquedo novo deixa eu fazer um pouquinho aí ajuda a brincar atrás aí ajuda a vai correr atrás das bubbles só um pouquinho eu vou ensinar como é que faz vou ensinar como é que faz papai vai ensinar você olha é muito fácil de brincar de bubbles com esse aparelhinho é super barato a gente pagou dez reais aqui no parque sai um monte de bubbles olha aqui brinquedinho novo da julia eu gostei de super barato você vai brincar um monte vamos mostrar o balão estranho que o papai comprou para você pega lá para gente mostrar a julia adora um parque da vida é o parque que a gente mais traz ela para brincar é aqui porque tem muito espaço mostra aí filho olha o balão que o papai comprou para você que estranha a julia tá comendo biscoito é assim ó filho eu não sei que bicho que é esse ó o papai comprou um balão estranho biscoito que é isso isso aí é de fechar o pacote né você vai pegar mais biscoito e aí a gente comprou hoje foi o dia de comprinhas de brincar no parque e aí como tem muita gente que vendendo as coisas a julia já tá naquela fase que ela começa a pedir que é tudo que meia né filha e a gente comprou uma bola da mini ela viu a bola da mini aí fez o maior escândalo né filha mini mini mamãe mini mamãe né a gente comprou a bola da mini então hoje ela ganhou três coisas para poder brincar no parque a julia não pode ver sorvete fica desesperado que você trouxe de bom papai comprou um minisorvete para você filha nossa ela nem olha né já vai direto para a boca dela que legal olha gente é mini sorvete é bom que legal a embalagem assim de limão também né nossa amor você quer tadinha que que você achou filha desse mini sorvete era para comprar a papai tá roubando seu sorvete sorvete é para comprar sorvete de frutas e de é só tinha de limão que é gostoso nossa doce de leite com limão doce de leite com limão doce de leite com limão também tem de andão muito gelado ai 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 é o mesmo você gostou que lindo esse mini sorvete filha oi agora não pode pôr no chão o que você vai fazer ah você vai dar para o bichinho sorvete é da julia a mamãe pode experimentar esse sorvete ver se é gostoso e aí é isso aí gente então a gente só queria mostrar para o bichinho e aí é isso aí gente então a gente só queria mostrar um pouco da nossa tarde para vocês né filha um bom final de semana fiquem com deus e até o próximo vídeo beijo no coração de cada um de vocês quem gostou da nossa tarde nossas brincadeiras dá um like aí né filha dá tchau lá para o pessoal não vai dar tchau? vai! não? então tá, bye bye!